Eu tinha vontade de ganhar dinheiro, aí beleza, aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu já comecei a ganhar dinheiro do tanto que eu achava que eu já precisava. Eu sabia que dava pra ficar mais rico, eu sabia que era mais rico, que eu ia ficar, porque na crescente que eu tava, com certeza eu vou ganhar mais dinheiro. Eu ficava pensando, vai triplicar isso aqui e vou ganhar mais dinheiro. Mas eu já sabia que antes dava já, tá ligado? Já tava de boa. E aí foi em 2015 que eu dei esse estalo do negócio assim, e agora? Já foi em 2015. Caralho, em 2015 que você teve esse estalo, mano? Faz tempo já. Faz tempo. Em 2015, assim, em 2015 eu parei e eu pensei assim, eu fiz o show Aracaju e o cara falou assim, vai querer levar algum dinheiro, assim, contigo mesmo? Aí eu sempre trabalhei, mas quase nunca sem saber quanto é que eu ganhei. Até hoje é assim, pra falar a verdade, tá aqui, dona Débora, que não me deixa emitir. É uma vez ou outra que eu pergunto, e eu tenho quanto? É ou não é? Não me deixa emitir. Eu mando uma mensagem, e quanto é que eu tenho? E é o quê? Quanto é? Soma aí as coisas, eu não sei. Por quê? Porque eu trabalho querendo fazer o trabalho, tá ligado? Você tava apanhando o legal. E adoro ganhar dinheiro, logicamente, eu adoro ser valorizado e ser pago o tanto que eu mereço ser pago, entendeu? Marca, não vai entender errado e querer mandar açaí pra mim. Uma pizza? É, e querer que eu poste. Não é assim, tá bom? Mas aí ele falou lá, leva lá o dinheiro então. Eu falei, tá, vou levar. Quanto leva? Sabe nem quanto era, porque era muito pra levar na mão assim. Aí ele falou, leva 40 mil. Eu falei, pô, caralho, 40 mil dá bom. Botou na bolsa 40 mil, aí eu, pô, pesado, hein, 40 mil. Cheguei no hotel, aí abri a bolsa, aí peguei esses 40 mil reais, botei assim em cima da cama. Falei, olha aí, rapaz. 40 mil reais. Isso em 2015? Em cima da cama, ó. Um onyx, mano, né, a cama? É, eu olhando assim, em cima do povo se matando aqui, tem gente que dá facada por isso aqui. Ó um veículo aqui. Toma do véi, bate na mãe, rouba a irmã, assassina a pessoa. Por causa disso aqui, desse valor aqui, o cara faz a maior putaria, se empanando, vai preso, vira de abafado. Aí eu comecei a pensar daí, não, não é isso aqui. Meu game, dessa vez que eu vim pra vida, não sei se é, se você repete, se você vem de novo, se você volta como cachorro, como diz o povo, se você vira lagarto pra virar borboleta. Não sei o que que é, mas eu pensei assim, não é esse game aqui que eu vou jogar. Tem esse game aqui pra jogar, eu já entendi. Se eu quiser ir atrás disso aqui, eu consigo empilhar, fazer 10 camas disso aqui se eu quiser, mas meu game não vai ser esse. E aí foi que eu comecei a procurar qual é, então, o propósito, tá ligado? Se não é o dinheiro. E aí eu falava até pro menino, pro Danilo, eu falava, mano, o dinheiro tá no ar, pega o dinheiro onde nós quiser. Se tiver a ideia, chegou lá, mostrou, falou, tem o meu valor por eu ser eu e tudo mais, nós conseguimos pegar esse dinheiro, não precisa ficar correndo atrás dele igual o maluco, não. E aí o propósito que eu achei, mano, é o Piauí, é a minha galera, que sempre foi muito esquecida, muito deixada de lado, porque eu imagino também que tem muitos caras que nem eu, muito, muitas meninas que nem eu, assim, tá ligado? No Piauí mesmo, o mundo é muito cruel com essas pessoas, tipo, comigo foi, porra, pra chegar até aqui, meu amigo, muita, tanta caminhada, tanta coisa e tanta coisa, que aí você, chega um momento que você para e pensa assim, não, eu preciso, eu preciso parar, me aquietar um pouquinho, pensar melhor. Tirar um tempo pra mim, mano. Tirar um tempo pra brincar. Seu pessoal agora deve falar assim, meu Deus, não, parar, pelo amor de Deus. Pra ficar com a minha mãe, né, mano. Não, mas eu vou te falar, pra falar a verdade, não tão assim, sabia? Esse se entende. Que quem gosta, exatamente, quem gosta de mim, fala assim, mano, você tá certo, faça isso por você. Teve um professor que já chegou e você falou assim, mano, descansa, viado. Todos. Então, se eu não fizer, é realmente como se eu estivesse ignorando os sinais, entendeu?